Nesta tarde abençoada, nesta tarde feliz, quero cumprimentar a todos meus amigos, a todas as minhas amigas e a todo o meu querido povo, o Muaramense. Sei que existe uma preocupação e na verdade, quem não está preocupado? Eu mesmo estou preocupado, dado às vezes o descuido de muitas pessoas. A pergunta que nos faz é o seguinte, vamos continuar com os cultos nas nossas igrejas? Sim, sempre observando todas as regras e todos os pedidos dos nossos governos, até porque com eles trabalhamos. E temos a responsabilidade também, nesta hora crucial, de cooperarmos ativamente e fazermos a nossa parte. Como líder estadual e como líder nacional e internacional, já temos conversado bastante. E na verdade, é uma preocupação mundial. Eu já cancelei as minhas agendas para a América do Norte e outros países, para poder estar por aqui. Na verdade, estamos cancelando, possivelmente, algumas reuniões que não são tão necessárias e procurando a cumprir todas as regras que foram impostas para o bem-estar do nosso povo, certo? Porque a própria Bíblia diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Na verdade, nós vamos diminuir as nossas reuniões, adestrar o nosso povo, porque aqui em Umarama nós temos, a Senda de Deus, 18 igrejas, não é? Logicamente, os meus pastores já estão nos reunindo, orientando tudo o que for necessário e fazer cumprir para que a nossa cidade tenha paz, tranquilidade. Estou preocupado com o meu estado, visto que como presídio do todo o estado do Paraná, e também ajudo, como diretor nacional, é uma preocupação muito grande. Portanto, minha gente, vamos juntos e vamos levantar a Deus um clamor para que este vírus, ele venha a ser destruído, porque muitas pessoas estão preocupadas e quem não está? As nações estão em polvorosa. Porém, nós temos um Deus e em cada tempo sempre existia uma praga, sempre existia uma doença. E não seria agora que nós iríamos fracassar. Meu abraço, pastor Percy Fontoura. Amém.